Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Um forte abraço, desde já não esquece aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal Wender Meus Amigos rumo aos 21 mil inscritos. Está aí na tela a nossa pauta, clubes da Série A buscam laterais no mercado, ex-Bahia é alvo do Flamengo. Juninho Capixaba vive o seu melhor momento no Bragantino, ele foi revelado pelo Bahia e com o fim do ciclo polêmico, jogador deve vestir a camisa flamenguista em 2024. Juninho Capixaba passou pelo Corinthians, Grêmio, Fortaleza, está aí a imagem dele com a camisa do Leão do Pici e aqui no Bahia, no Esquadrão de Aço, muitas críticas no entorno do futebol do Juninho Capixaba, também chamado de Free Fire. É meu amiguinho, mas por viver o melhor momento no Bragantino, o Flamengo já vinha monitorando o atleta e além do Léo Ortiz, zagueiro também do Bragantino, o nosso querido Juninho Capixaba pode também vestir a camisa rubro-negra. A informação está aí na tela, a gente credencia, dá os créditos ao portal SCBahia.com. Marcado por duas passagens pelo Bahia, Juninho Capixaba encerrou o seu ciclo com a camisa tricolor de maneira desastrosa em 2021. Apesar disso, se encontrou em outros clubes nas últimas duas temporadas e vem acumulando transferências vantajosas. Após destaque por Fortaleza em 2022 e principalmente pelo Bragantino em 2023, o atleta agora é alvo de uma proposta de compra do Flamengo. A matéria quando fala que o Juninho Capixaba encerrou o seu ciclo no Bahia de maneira desastrosa em 2021 foi a queda do Bahia para a Série B. Abrindo aspas novamente para o SCBahia.com, a equipe flamenguista ofertou 60 milhões para ter Léo Ortiz e Juninho Capixaba, além de ceder o lateral Mateuzinho e mais um jogador para o clube de Bragança Paulista. Ainda o acerto, fechando aspas aqui para o portal SCBahia, o acerto do Flamengo com Juninho e Léo Ortiz tem muito vínculo com Mateuzinho. Ele não aceitou até então jogar no Bragantino. O staff do lateral do Flamengo, Mateuzinho, acredita que do Flamengo seria a melhor opção ele ir para a Europa. No entanto, a gente sabe que em futebol as coisas mudam e acontecem da forma e do jeito como o poder financeiro tem. O Flamengo está oferecendo uma grana alta e deseja liberar o Mateuzinho para o Bragantino. Outro ex-jogador do Bahia, meu amigo, outro ex-jogador do Bahia. Esse aqui, muita gente gostou, muita gente gostou quando ele passou pelo esquadrão. É o Rildo, o bom Rildo, o bom Rildo, vai vestir a caminhada do Juventude. O atleta chega por empréstimo junto ao Santa Clara de Portugal. O Juventude anunciou a contratação do atacante e ele deverá estar fazendo pré-temporada com a equipe do Rio Grande do Sul. O vínculo dele vai até o fim de 2024. Abrindo aspas para o portal GE que traz a informação, o Juventude anunciou mais um reforço para ataque visando a próxima temporada. Na tarde desta sexta-feira, o clube gaúcho confirmou o acerto com o Rildo, ex-grêmio. O jogador chega por empréstimo junto ao Santa Clara de Portugal, com vínculo até o final da Série A de 2024. O jovem iniciou a trajetória nas categorias de base do São Paulo, no entanto, ganhou destaque nas categorias Sub-17 e Sub-20 do Grêmio. Em 2020, fez sua estreia no time principal do Tricolor e fez parte do elenco até em 2021, quando foi emprestado ao Brause de Pelotas para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e acabou também sendo emprestado aqui para o Bahia. Se destacou no Esquadrão de Aço, o atleta, e logo após ele foi emprestado. Ele foi emprestado, não, ele foi vendido para o Santa Clara de Portugal. O Bahia ganhou uma taxa de vitrine, deixou saudades em alguns torcedores. Eu falo alguns porque, sinceramente, eu não vejo o Rildo como um atleta hoje para o Bahia. O Rildo estava em uma outra realidade do Esquadrão, Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a Série B é um campeonato de baixíssimo nível técnico e um jogador como o Rildo, driblador, jogador ponteiro, ele se destacou. No entanto, eu vi muitos problemas de finalização do Rildo, de passe, do jogo coletivo também. Então, a gente pensar no Rildo para um Bahia, Série A do Campeonato Brasileiro, com nível altíssimo agora de exigência do torcedor e do próprio Grupo Cinti para 2024. 2023 é outra história. 2023 o Bahia contratou alguns jogadores bem abaixo. Inclusive, o Migote é um dos grandes exemplos para o ataque. Mas o Rildo agora acredito que deverá seguir o seu caminho na juventude. E se fizer um bom campeonato brasileiro, aí sim a gente pode dizer. O Rildo foi carimbado como jogador de Série A. Até agora, aguardo o futebol do Rildo no Juventude, que vai jogar com o Nenê, né? Vai jogar com o Nenê. Então, vamos aguardar aí, vamos acompanhar o futebol do Rildo, o jogador que passou aqui no Esporte Clube Bahia. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você é gente boa da melhor qualidade. É por isso que você vai deixar o seu like, papá, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar o nosso link nas suas redes sociais. Falamos de dois atletas aqui, né? Falamos do Juninho Capixaba, que de fato saiu do Bahia com muitas críticas pela sua performance, mas ele deu uma reviravolta. Jogou bem no Fortaleza, jogou bem no Bragantino, e agora deverá ser adquirido, compra, pelo Flamengo. Juninho Capixaba passou por grandes clubes, né? Passou pelo Bahia, Fortaleza, Grêmio, Corinthians e agora no Flamengo. É, meu amiguinho, o Juninho Capixaba dando a volta por cima. Falamos também do Rildo, jogador que passou pelo Esquadrão de Acho, deixou saudade em alguns torcedores. Eu vejo alguns problemas do Rildo. No entanto, ele vai ser agora testado em Série A do Campeonato Brasileiro. Se for bem, quem sabe também ele pode promover esta reviravolta, já que ele será vacinado em um futebol bem mais competitivo de Série A do Campeonato Brasileiro. E é evidente que ele pode ter evoluído também. É um jogador novo e essa turma aprende, essa turma evolui. Ele pode estar melhor também. Isso aí nós temos que reconhecer. Ele pode estar melhor. No entanto, meu amigo, volto a repetir, ele foi para o Santa Clara de Portugal, que provavelmente é uma equipe que tem muitos olheiros observando esses jogadores. Equipe pequena de Portugal. Então, meu amiguinho, se o Rildo fosse bem, você acha que o Porto, o Benfica, o Sporting ou até o Braga não levariam o Rildo? Não fariam uma compra no Rildo? São essas estranhezas que eu tenho com relação ao futebol de alguns atletas. Embora muitos torcedores não concordam, mas eu tenho minha opinião e acredito também que muita gente percebe. Opa, Rildo está na Europa. Massa. Está no futebol português. O Porto adora comprar esses jogadores que chegam em equipes menores de Portugal para fazer os testes ali e depois o Porto venha. Benfica, opa, venha também para cá. Não foi isso que aconteceu. Ele está voltando para o futebol nacional. Outro detalhe. Mesmo que o Porto e o Benfica não quisessem, se ele fosse destaque no campeonato português, provavelmente clubes com maior poder financeiro poderiam tentar trazer o Rildo para cá. Então, Rildo, você tem um teste. Tomara que você seja aprovado para que a gente possa dizer, Rildo é jogador de Série A, e aí vale a pena sim observar o atleta e quem sabe um dia ele voltar para jogar no esquadrão de aço. Ele é jogador emprestado. O Rildo chega para o Juventude emprestado. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado você jogador e arrebenta no like e dá essa moral para a gente. Compartilha o nosso link, hein? Não se esquece não. Também se inscreva no canal rumo aos 21 mil inscritos. Forte abraço. Forte abraço.